Tentando viver e me manter feliz, num país onde os meios justificam os fins Até tenho rivais, mas como o Wiki diz, é melhor ter uma pedra no caminho do que nos rins Tentando viver e me manter feliz, num país Salve, salve rapaziada, Johnny MC pega a visão Acabou de ser um som do recate Desce novinha, Fit, MC Rick, Dereck, Defidelis, MC Rick é novidade Dereck, Defidelis e a Santiago, MC Gu Produção, Lucas Spike, vamos ver como é que tá o bagulho, fé em Deus Satisfun, que aparentemente Vai segurando, tá? Ei, Rick, recate Cê tem um bit do Spike Não toque da nave, eu que tô no mic, então fica ciente Quando eu mandar, você desce novinha, cê sobe novinha, seja obediente Aqui do meu lado os moleque é pesado, só bigode grosso de alta patente Fica suave, segura sua brisa, senão nosso bonde te deixa sem dente Agora a gerente já abre o sorriso, quando nela chega os melhores clientes Bota na mesa os melhores artigos, porque esses meninos tão muito exigentes Aqueles meninos que eram sem futuro, agora comprando os melhores presentes Saí da loja de oclem, no boot, na meia, na beba, na peita e na lente Feta gelado e meu corpo tá quente Bec bolado, já manda pra mente Pega a meiota, dá fuba na blaze Nós é magrim, mas não tem medo deles Combo de whisky pra matar minha sede Olha novinha, trajada de baby Tô com recade, já sabe o que teve Acabou o bala e começou a rei Tem muito banquizinho, muito envolvido Pode gostar que só tem amigo Recalcado, tá falando de má Fica quietinho, senão tá fudido Rude a tirar o ponto dessa mina, mamã Rude a tirar o ponto dessa mina, sentando Conheço os cara que mata esses cara porque esses cara tá me incomodando Água de pouco tá batendo uma sede Pode chamar, tô na vila prudente Bale de sábado, bale de quinta, bale de sexto, baile pra sempre Toma feliz, passa, toma contente Tem minha cabeça, tem a regente Pode chamar umas mina novia Música Ah, tá muito bom Música É caro pra minha mochilinha E pra tá na vã parça deixa no esquema Pra quem tá de fora não consegui ver Apaga a luz, acende um baseado Que essa porra agora vai virar um privê A mina mesmo pede pra eu filmar Pra moça, pras amiga passar a aparecer Elas achando que tá no controle Mas quem foi que disse que eu mando pra você E quando eu mandar você desce novinha Desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha, sobe novinha Pessoal, bandido já molha a calcinha Louca, doidinha pra dar perica da roda Que fica na casinha Desce caixota na boca da vila E quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você tira a calcinha A garrafinha tá com bala verde E o japonês segurando a G3 Passando o vulto, o sinal da BM Olhei pro lado, tá vindo a PM Levanta a janela pra ficar suave No mar com a bobeira, metida inocente Interessada na Efeito Centro Ela quer tirar foto da Glock de roupa Pula na entrada de vinte, pegamos Observe, é meu time com ele na roupa O jacaré estampado no pano Se ela não é que combina com o mano E dinheiro nunca tá no faltando No JB que nós tá morolando Baila cinderela Joguei essa buceta no meu baile Vou aplicar uma vela Fuma enquanto cê tá no Spike Baile de favela Sabe que a FT é na minha base Chame as mineirinha E apliquei nos criados A recaide Papaga é mídia Vem pra sacanagem Vem senta menina que foi criado Ele pediu Derrick que é putaria Quando eu mandar você desce novinha Desce novinha, desce novinha Quando eu mandar você desce novinha Quando eu mandar você sobe novinha Sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha Vê se o bandido já molha a calcinha O bagulho, o bagulho é o seguinte Recade, desce novinha Todo mundo normal Derrick, o DFDES, a Santiago e o Igu Só diferente o MC Rick Que amassou também O bagulho é o seguinte, rapaziada Eu achei o som massa demais, tá ligado? Mano, Derrick mandou muito Muito, muito, muito Melhor do som pra mim Minha opinião Derrick mandou muito Amassou, zerou o bagulho DFDES mandou muito Igu mandou muito, tá ligado? Rick mandou muito O bagulho ficou doido E a Santiago deitou no som também Rapaziada, o beat é sensacional Clipe, muito foda Sarneado, pô Trap funk original GE, tá ligado? Caralho, mano do céu Senorosa isso aí, vai pra playlist Bolada Rapaziada, máximo respeito Tenho o que falar Os caras amassaram no bagulho Trap funk de verdade, original, pô Pode ver o bagulho que aí é sem erro Primeiro link da descrição, família Vejam o bagulho Veja o que vocês acharam Tamo junto e misturado Som, desce novinha Ficou brabo Máximo respeito, recade Rapaziada, amanhã tem som aí no canal Vejam o som Veja o que vocês acharam também Tamo juntão Logo amanhã tem vários bagulhos vindo aí Então fiquem na atividade Que os bagulhos tão vindo como Pesado demais É nóis, família Tênis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau